Olá, galerinha! Professor Hegel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2017, primeira aplicação. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos em formato de bloco retangular ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1. Há uma vazão constante e ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no reservatório 1 em função do volume v da água no sistema. O nível de água, cuidado, no reservatório 1. Então, o que vai acontecer? Vai começar a entrar água, né? Pelo cano de entrada aqui, vai começar a entrar água. Aí no que começar a entrar água, vai começar a encher aqui o reservatório 1, né? Vai começar a encher o reservatório 1, vai começar a encher o reservatório 1, vai começar a encher o reservatório 1. Quando chegar no limite aqui do cano, vai começar a passar água para o reservatório 2 e vai começar a encher o reservatório 2. Então, assim, quando isso aqui chegar na altura, nessa alturazinha aqui do cano, é como se o nível do reservatório 1 vai ficar estagnado e toda a água que iria subir a mais, ela passa, por diferença de pressão, né? Ela passa toda para o reservatório 2. Até o momento que os dois reservatórios fiquem cheios à mesma altura. Eles fiquem com a mesma altura. E a partir daí, os dois reservatórios vão encher meio que simultaneamente, né? Toda a água que vem, uma parte vai ficar aqui e outra parte, por diferença de pressão, vai passar para o outro lado. Então, vamos lá. Qual vai ser a ideia? Qual vai ser a ideia? Porque ele quer o gráfico que relaciona a altura, né, do nível de água no reservatório 1 em função do tempo, do tempo T. Então, começa vazio, né? Começa vazio. Aí, no início, ele vai enchendo, 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 até que esse nível aqui, esse nível aqui do reservatório 1, atinge a altura do cano que liga, né? Aqui é o nível do cano de ligação. Nível do cano de ligação. Aí, por algum tempo, isso aqui vai ficar constante. Por quê? Porque toda a água que cai, ela não sobe o reservatório 1, ela passa pelo outro cano, pelo outro cano, para o reservatório 2, para ir enchendo o reservatório 2. Então, aqui, nesse tempo aqui, né, nesse tempo aqui, que por sinal, se os reservatórios forem idênticos, esse tempo daqui até aqui vai ser igual a esse tempo daqui até aqui, né, até que o nível do reservatório 2 atinja o mesmo nível que estava do cano de ligação. E aí, a partir disso aqui, a partir desse instante, os dois, eles vão, eles vão enchendo, eles vão enchendo igualmente, ao mesmo tempo, né, eles vão enchendo juntos ao mesmo tempo. Agora, porém, como a água que entra aqui é a mesma, nesse primeiro instante aqui, que ele só estava enchendo o reservatório 1, ele vai subir mais rápido. Quando ele precisar encher agora os dois simultaneamente, ele vai começar a seguir mais devagar. Então, essa terceira parte aqui, o nível de enchimento, ele vai ser um pouco mais lento em relação ao enchimento desse. Esses dois não têm o mesmo nível de enchimento, não. Aqui vai encher mais rápido, porque esse aqui só está enchendo o 1. Aqui vai encher mais lentamente, porque a água que entra vai ter que encher agora 2. Então, vamos lá. Primeiro, o que for curvo, não vale, porque a vazão é constante. Segundo, esse aqui também não vale, porque esse aqui está um crescimento único, né. Aí, eu fico com o C e com o D, porque os dois têm uma parte de crescimento, uma parte constante, outra parte de crescimento. Só que você percebe que no C, o crescimento aqui é o mesmo crescimento aqui, né. Os crescimentos são iguais. Ao passo que no D, veja, o crescimento aqui, o crescimento na segunda parte é o mais lento, né. É um pouco mais lento, porque essa reta está menos inclinada. Então, a alternativa correta aí vai ser a alternativa D de dado. Então, questãozinha só mesmo de interpretação da situação-problema, né. Interpretação do que é que vai acontecer e, obviamente, análise de gráfico, análise de tabela. Perfeito? Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.